Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Aqui são... É meu óculos todo torto pra variar. Aqui são 7h52 de sexta-feira pra vocês, meio-dia de sábado. Acabamos de ter uma live. Espero que esteja cheia de gente a live, que a galera tenha super se empolgado. De qualquer forma, começamos com um disclaimer. O que eu falo aqui é minha opinião sobre investimento, a forma que eu envio isso não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente tem algumas coisas pra falar da semana, hein? Basicamente, bem rápido aqui, o Compom da Tese dessa vez, tá? O Moro ganhando força aí no que tange o campo eleitoral. E aí, assim, pô, Cassiano falta muito tempo, pesquisa não quer dizer nada, e eu entendo tudo isso, esse não é o ponto. O ponto é que, assim, quanto antes ele conseguir se firmar com o distanciamento das outras opções de terceira via, mais a gente tem a tendência de convergência pra um candidato só da terceira via, e isso daí é muito, muito positivo, porque a gente tem que ter, na verdade, uma questão consolidada de uma pessoa da terceira via pra não ter aquela divisão dos 40% restante de votos, mais ou menos, pra várias pessoas, que é justamente o que causa a inviabilidade de uma terceira via de alguém mais de centro. E aí a gente vê, eu coloquei aí a notícia dele ganhando bastante seguidor no Twitter, só pra marcar, mas basicamente a gente tem ali pesquisas bem positivas mostrando ele com o distanciamento dos outros possíveis, o Dória, o Eduardo Leite, o Ciro e por aí vai, o Ciro não muito de terceira via, né, muito mais numa briga ali com o Lula, mas de qualquer forma, não deixa de ser alguém aí que seria cotado ali pra dividir votos naquele campo, e eu vejo isso justamente como uma possibilidade de logo cedo ter ali uma convergência pra uma pessoa só de terceira via, o que eu vejo como consideravelmente positivo, tá dando aí uma possibilidade de um segundo turno, possivelmente ali o Lula, né, que tá disparado na frente, versus o Moro e não o Bolsonaro, que seria uma opção mais de centro versus uma opção mais de esquerda, o que eu vejo ali como um bom posicionamento pra mercado financeiro, economia e por aí vai, tá. Na sequência, obviamente, é importante comentar a Omicron, a nova variante da Covid, não acho que é essa pandemia toda, a gente tem ali o dobro de mutações da delta no que tange o spike protein, que é justamente como ela faz pra invadir a célula, né, então aquilo ali poderia causar, pode ainda vir a causar, né, uma redução na eficácia das vacinas. De qualquer forma, já temos vários movimentos positivos, no sentido de que agora há pouco a Moderna lançou ali, divulgou, né, que já tá trabalhando numa vacina específica pra Omicron, e o que que isso, qual é o ponto ali da minha tranquilidade, né? Com o mRNA, com o RNA mensageiro, a gente tem justamente uma possibilidade, dado que aquilo ali nada mais é do que as coordenadas pra célula produzir justamente a forma de lutar contra o vírus, a gente tem uma possibilidade muito mais fácil de adaptar a vacina, diferente do processo clássico de fazer vacina, que é um pouco mais complicada e que leva um pouco mais de tempo. Então, independente de ter ou não ter algum nível maior de infecciosidade, mortalidade e por aí vai, a Moderna já viu o potencial de poder começar a fazer teste já com uma vacina direcionada pra aquilo, porque basicamente o que ela tem que fazer é entender o vírus, ela pega ali o código genético do vírus e começa justamente a poder fazer a instrução de uma forma muito rápida pro RNA mensageiro entregar pra célula, pra entregar o RNA mensageiro pra célula, pra que ela possa produzir justamente o anticorpo, de modo que a gente consegue se adaptar às variações do vírus de uma forma muito mais rápida do que anteriormente. Ah, Cassiano, mas antes a gente não podia fazer isso? Antes a gente não tinha a capacidade de lidar com o RNA mensageiro, que é muito sensível e dissolve ali naquela capinha de gordura com muita facilidade. Então é um ponto positivo, de qualquer forma, tira aí mais dessa pressão negativa que eu já acho que é exacerbada, que aconteceu hoje no mercado financeiro e possibilita justamente uma ida muito mais tranquila no direcionamento de algo mais positivo no que tange aí a nova variante da delta, a variante sul-africana. O Senado aprovando a BR do Mar, então agora a gente começa a ter um caminho ali pra abertura de fato da promulgação dessa lei, que acaba afetando negativamente operações como a Login. De qualquer forma, apenas por curiosidade, só pra gente saber, isso daqui volta pra Câmara, porque teve alteração, tem algo aí pra levar pra frente, mas a gente vê uma caminhada ali na direção de possível aprovação da BR do Mar, com relação à cabotagem. A liberação da carga certificada aí pra China de exportação de carne bovina é algo que começa a poder abrir um campo no direcionamento de retomada de exportação da carne bovina pela China. Não é um divisor de águas, mas é algo positivo no que tange a Minerva. E aí pra fechar, uma coisinha básica aqui, bobinha aqui, com relação aos ativos do portfólio, o Burger King fazendo parceria com a Casas Bahia, completamente portfólio. Pra fechar mais portfólio, só a Sambipar comprar as duas agora, nesse momento. De qualquer forma, brincadeiras à parte, por hoje a gente fica por aqui, um compondo a tese bem rápido, bem tranquilo. A gente se fala amanhã, pra vocês na verdade, amanhã, no domingo às 7 da noite, onde eu vou fazer o movimento da semana, e nessa semana a gente teve tanto burrifadas pela conta do Warren, como compra mais agressiva com o dinheiro que veio de dividendos ali, Minerva, Melnick, Banco do Brasil, por aí vai. A gente vai justamente ter essa abertura ali das operações que foram feitas, modal mais e por aí vai. Um grande abraço a todo mundo, um bom almoço aí, e até amanhã, galera. Valeu! Tchau! Tchau!